Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês um conteúdo que foi muito pedido aqui e lá no Instagram, que é como desenhar o rosto de um croquis. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder mais nada. Então, falando sobre aí como que eu desenho o rosto do croquis. A primeira coisa que você vai fazer é desenhar essa cruz, né, aí no centro da folha ou ali aonde você vai direcionar o desenho do corpo do seu croquis. E depois eu venho e desenho essa estrutura ovalada, né, ali meio oval. E divido em três outras partes, como vocês podem ver. Olha lá, em uma das partes vão ser os olhos e as orelhas. No finalzinho dessa parte será o nariz e lá perto do queixo, né, na terceira divisão é onde eu vou posicionar ali a boca do croquis. Lembrando que se você tem dificuldade de desenhar os componentes aí da face, né, os olhos, a boca, o nariz, dá uma olhadinha aí no nosso canal que você encontra vídeos separados de cada um desses desenhos, tá bom? Mas é tudo relativamente simples, tá, pessoal? Não é nada exagerado, nada difícil, só exige prática. O ideal é que você pega ali essas dicas que eu tô te dando, essas técnicas e aplique aí no seu desenho e pratique várias e várias vezes, tá? Não é só porque eu tô te ensinando aqui no vídeo que você vai conseguir de primeira. Pode ser que você consiga de primeira, mas normalmente são necessários vários e várias, vários testes, né, vários esboços pra que você acerte aí o desenho. Uma diquinha muito legal que eu te dou é fazer o seguinte, pega aí, desenha vários rostinhos, tá? Tudo ali sem os olhos, a boca, o nariz, só o rosto mesmo ali, a porção ovalada que eu te falei. Ponha vários na folha, um do lado do outro, desenha aí uns seis, nove, até acabar a folha de sulfite. E depois você vem praticando desenhar os olhos, o nariz e a boca e a sobrancelha. Olhos, nariz, boca e sobrancelha. E vai fazendo assim por diante pra você ir praticando e pegando o jeito. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E lembrando que mais técnicas, mais detalhadas, né, ensinando ali o passo a passo, você encontra no nosso curso de croque de moda, que é um curso que tá aí ajudando muita gente que quer aprender o desenho de moda ali, quer evoluir os seus desenhos, né? Então, eu tenho muitas alunas que estão tendo resultados incríveis com o nosso curso. Então, eu te convido a acessar, conferir. Esse mês a gente tá com cupom de desconto MARA, um desconto muito bom mesmo. Vou deixar o link aí embaixo pra você conferir, acessar o site e ver tudo que o nosso curso tem pra te oferecer. Tá, jóia, pessoal? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você fizer algum desenho aqui do vídeo aqui do canal, posta lá no Instagram, me marca, né? Marca o meu perfil, caneta e grafite, que eu vou ver e vou repostar. E vou adorar compartilhar os desenhos ali com os meus seguidores. Tá, jóia? Então, nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu te espero na quinta-feira. Um grande abraço e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho